É, o Repórter 10 agora se encontra aqui com esse rapaz que foi preso hoje, mas já saiu da central do flagrante. Ele vai contar a história dele, essa história dele, a gente vai ver o que foi que aconteceu. Como é seu nome? Manuel Barro Lima. Manuel Barro Lima, isso. Tá aí esse homem de um metro e... Um metro e trinta e cinco. Um metro e trinta e cinco, tá aqui descalço, tá com a roupa rasgada. Olha, eu tava vendendo bombom, aí eu fiz recado, né? Quando eu cheguei em casa... Você tava vendendo bombom? Tava vendendo bombom, quando eu cheguei em casa eu deixei todas as coisas aí pra tomar uma. Aí eu tava lá no bar bebendo, quando eu voltei, achei que foi uma confusão lá. De maneira que eu chamava a polícia pra tu. Aí ela chamou a polícia, eu não pedi nada. Quem que mandou chamar a polícia pra você? Quem chamou a polícia? Foi meu sobrinho, minha irmã. Você tava bebendo com seu sobrinho? Não, eu tava bebendo sozinho. Sozinho? Aí você tava na casa de quem? Bebendo com de menor e desgrossa. Eu tenho 40 anos, mas nunca bebi com de menor. E sua mulher? Eu não tenho mulher não, não sou casado. Nunca nem namorada? Senhor? Eu tenho uma banquinha de bombom lá no Monte Verde. Então você tem uma banca de bombom, você nunca foi preso pela polícia? Nunca foi preso por roubo, por nada? Não. Foi isso? Nunca fumei maconha, nunca estrupei ninguém. Você é um trabalhador? Um trabalhador. O que que alegaram? O que você fez pra você aqui até... Eu não tô bagunçando nem de casa. Você bagunçou. Sua irmã lhe denunciou? A minha irmã vai chamar a polícia, mas o meu sobrinho disse que eu tô vai preso. Vai preso. Foi isso que aconteceu. Mas você vende bombom? Eu cheguei aqui, cheguei aqui. Dois policiais que me prenderam e me chamaram de vagabundo. Eu disse que eu tô bagunçando que nem eu. Tô vendo bombom lá no Monte Verde. E aí você agora tá desquerendo seu chinelo. Você esqueceu seu chinelo. Descalço. Sem dinheiro. Sem dinheiro. E agora você vai pegar a sua mala, como é que é? Vou pegar a mala e vai embora, porque a mala já tá lá fora já. Quer dizer que aquela... Você é tipo a música do Pablo. Tô indo embora, é isso? E agora você não quer mais ficar na sua casa da sua mãe? Tem que a gente ficar na casa dos outros, sendo humilhado, a gente só. Tá aí, agora você tá recebendo aqui, ó. Aqui é o cidadão aqui, visto a situação. E aqui, ó. Outro cidadão aqui tá dando aqui, ó. Ajuntou o dinheiro aqui pra você. R$100. R$100 pra você ir pra sua casa. Agora, vender seus bombom. Cheguei lá em casa, vou só pegar minhas coisas, vamos embora. Porque na casa da minha irmã não fiz mais, não. Manuel Barro Lima tá aí, rapaz. Esse rapaz... Conhecido por Manelinho. Manelinho de um metro, a altura do homem tá aqui. A altura desse rapaz tá aí agora. E a gente aqui registrando mais um flagrante do Repórter 10. E a gente aqui no dia. Pai, gente. Tchau, tchau. E a gente aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.